Toma o remédio do que está doendo. Se está com remédio de dor de cabeça, toma remédio de dor de cabeça. Não se desespere com o número de correções, com a quantidade de correções que você tem que fazer na sua casa. Olha, todas. E começa pelas situações que você sente dor. Apaga o incêndio. Apaga o incêndio. Não fica apagando os foquinhos. Não fica gastando energia tentando apagar os foquinhos. Se o incêndio ainda continua criando outros foquinhos. Então, duas atividades aqui para vocês. Entender qual que é o teu incêndio, o que você vai começar a priorizar. Não se desesperar com as tuas correções. Corrige aquilo que está te machucando. Corrige aquilo que está te gerando dor. Você vai ver como as coisas vão começar a caminhar. Não adianta tomar um remédio para uma dor que você não está tomando. Você vai achar que o remédio não funciona. Você vai tender a desistir. Toma o remédio da dor que você está sentindo. Aí você vai sentir as coisas melhorando. E segundo, você cria a realidade daquilo que vibra dentro de você. Por isso, você precisa fazer a limpeza emocional e limpeza mental. Emocional e mental. E como você vai fazer? Identificando a crença limitante. Desassociando ela. Entendendo da onde que ela é. Entendendo que não é mais sua. Ou nem nunca foi sua. Você acreditava que isso era verdade. Mas a partir de agora, você resolve acreditar em outra coisa. Numa crença fortalecedora. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri